E hoje é o dia de Q&A Em português, perguntas e respostas Obrigado a todos os que deixaram perguntas para eu responder no vídeo Se tiverem mais perguntas podem deixar neste E eu depois farei outro vídeo A Marta Chan do blog Viver a Viajar Deixou-me algumas perguntas no blog A primeira é Gostarias de ter uma loja física para vender os teus artigos Há uns tempos atrás eu diria que sim Neste momento não é uma prioridade Eu eventualmente gostava de ter uma loja-estúdio Mas o sítio onde eu vivo também provavelmente não é o sítio mais indicado E por isso é um bocadinho complicado neste momento Se ganhasses o euro milhões Outras coisas assim do género Comprar mais livros Onde vais buscar inspiração para fazer as tuas ilustrações? É um bocadinho A inspiração vem num bocadinho de tudo aquilo que me rodeia Não é só... Sejam os livros, as vivências que eu tenho Coisas que eu leio online, pessoas que eu conheço É um pouco a melhor volta Não há nada que eu possa dizer que Há, só me sinto inspirada quando... Não... É mesmo aquilo que me rodeia Top 3 países que queres visitar? Irlanda Reino Unido, mas especificamente Escócia Há quem considere um país, há quem não me considere, portanto E Nova Zelândia A Rita Faria pergunta Se pudesse ilustrar um livro Um livro que já leste, qual escolhias? Gostava muito de ilustrar as... Os contos dos irmãos Grimm Era algo que iria me dar bastante gozo Assim de repente é só isso que eu me lembro A Cristina Gaspar Ali há duas coisas que gostas de fazer Já tiveste a oportunidade de fazer ilustrações para algum livro? É algo que tens interesse? Se sim, elabora Se não, que livros ou autores escolhias para ilustrar? Já, eu já fiz ilustrações para um livro Mas foi só... Pronto, foi ilustração e paginação E não foi... Não era uma história Que é isto O meu diário é super fecha Assim que... Aliás, eu... Ainda antes de estudar desenho gráfico Eu tive a oportunidade de fazer... Não foi ilustrar Mas foi fazer a paginação de dois livros Um era de poesia E o outro era de prosa E na altura fiquei completamente fascinada Por aquela experiência toda E era aquilo que eu queria fazer Mas depois... Depois life happens E a pessoa muda de opinião Depois, entretanto, também comecei a me dedicar mais ao desenho E depois comecei a gostar mais da parte da ilustração Mas sim, é algo que tenho interesse em continuar a fazer É uma coisa que eu gostava imenso de fazer no futuro Continuar a fazer no futuro Seja... Um projeto como este Do meu diário super fixe Em que eu fiz as ilustrações E fiz depois também A parte gráfica Das páginas e da capa Seja mesmo só a parte da ilustração de um livro E autores Eu gostava... Eu gosto muito de contos tradicionais E eu gostava de retomar um projeto Que eu comecei Quando estava na universidade Que era Ilustrar e recontar Contos da tradição oral Pronto Eram uma das coisas que eu gostava de fazer E obviamente publicá-las Com alguma editora Dora Santos Marques Eu gostava de saber o que gostavas de fazer no teu futuro No que diz respeito Às ilustrações Tipo... The dream job É um pouco esta coisa de ilustrar livros E... Ilustrar livros Ou fazer também a concepção gráfica dos livros É uma dream job Não necessariamente a full time Ou seja A estar ligada Ou a trabalhar sobrealçada De uma editora Mas como freelancer Continuar a ter os meus projetos E participar em vários Vários era ótimo Em vários livros ao longo dos anos Acho que era assim mesmo O meu dream job era esse Alexandre do Gaming Readers Qual é a tua comida de conforto? São duas Se for comida mesmo Comida É... Strogonoff E se for assim mais de... Coisas mais doces É bolachas Quase todos os feitios e... Coquias É assim de um bocadinho Uma veia um bocado Mostra das bolachas Mas isso já é deste pequenino Portanto não... Já não mudo Qual é o teu sítio preferido Em Portugal para passear? A zona oeste Pronto aqui o nosso... O nosso oeste é fantástico É também onde eu vivo Mas pronto isso não interessa nada E gosto também do... Olentejo na primavera É muito específico Porque os campos no Alentejo Na altura da primavera São fantásticos Depois tu vês as cegonhas E depois... Pronto São assim os meus sítios preferidos Para passear Gostarias de viver noutro país Ou não te imaginas a sair de Portugal? De momento Não... Não imagino a sair de Portugal Mas... Ano passado já pensei nisso Só que na linha de trabalho Que eu tenho neste momento Na linha de trabalho que eu tenho agora Seria... Pronto tinha que recomeçar de novo E neste momento Não tenho condições para fazer isso Pronto Implicava Ter que descobrir gráficas localmente E há sítios em que Eu nem sei muito bem Como é que Depende do país que eu fosse Obviamente Nem sei como é que seria A minha... Como é que eu ia dizer? Legalmente não sei Qual é que seria O meu estatuto De trabalhador independente Essas coisas todas Nem sei como é que seria Por isso Era uma grande aventura Não quer dizer que isto não Não está aposta de parte Mas de momento Não faz parte dos planos Alexandra pergunta também Que países mais te encantam Para visitar? São os três países Que eu disse há pouco São dos que eu mais gostava De visitar Alidu O que achas sobre Arte em Portugal? Achas que é uma área desvalorizada? Eu acho que há um problema De comunicação Entre Portanto Quem faz arte Ou quem Vende arte E o público Em geral Não há comunicação Não há pontes de comunicação E eu acho que era importante a ver Portanto Acho que Ambos os lados não se compreendem Muito bem E então Isto de uma maneira muito rápida E simples Uma das coisas que eu tinha em mente Quando comecei a criar A Nuts from Paper Foi exatamente Foi exatamente isso O facto de Tornar A arte Ou pelo menos A minha arte Mais acessível A qualquer pessoa Qualquer pessoa Consegue ter Um pino Um marcador de livros Consegue ter um Um caderno Uma agenda Whatever Inicialmente Era um dos pontos Mais importantes Na criação da Nuts from Paper E que é um dos pontos Que eu também estou a começar A querer regressar E começar a ter Mais ilustrações Ela também pergunta Podes contar um pouco Da tua experiência Enquanto freelancer E de como e quando Criaste a loja Cria a loja Basta ser 4 anos Em Junho Junho-Julho Porque há dois aniversários Mas não interessa Há dois aniversários Da Nuts from Paper Mas tudo começou Vai fazer agora Em Fevereiro 4 anos Hoje tinha Eu tinha acabado Eu tinha acabado O meu mestrado Mas sem entregar a tese Não interessa por nada E estive Alguns tempos Em casa Sem fazer Grande coisa São quase 6 meses Em que não fiz nada E E queria fazer Alguma coisa E como Ilustração Era uma coisa Que eu estava Naquele momento Muito focada E também A parte De Eu sempre gostei De cadernos Sempre gostei De fazer Criar coisas Com as minhas mãos Achei que poderia ser Uma coisa engraçada Inicialmente os primeiros Eram Desenhados E pintados à mão Completamente a loucura Mas Pronto Cada um Era algo Completamente Bonito Depois Pronto As coisas foram evoluindo Eu abri a loja logo Logo no primeiro ano Em 2013 Obviamente Que 2013 Não foi assim Um grande ano De vendas Nem online Nem Nem físicas Pronto Eu não me lembro Acordo Se participei Logo numa feira Não me lembro Penso que foi só Em 2014 Que eu depois Comecei A fazer mais coisas Pronto Através da NUT Tenho feito Não só ilustração Mas como tenho feito Coisas mais relacionadas Com Com design gráfico Logotipos Coisas desse género E que Se ser freelancer É É fácil Não Especialmente se a pessoa Não tiver uma rede de contactos Muito grande Torna-se difícil A pessoa conseguir estabelecer-se No meio Porque Pronto Os clientes Não caem do céu Em relação aos produtos Mesmo da NUT E à loja Eu Penso que escolhi bem A plataforma Onde abri a loja Que é o Etsy É uma plataforma Internacional Por isso mesmo Pessoas dentro da plataforma Encontram Os produtos Que eu vendo E sendo que A maior Uma parte Das vendas Que eu faço São para o estrangeiro Não são para o Portugal Só Só quando comecei a ir a feiras Em Lisboa É que comecei a ter mais Alguns clientes portugueses Por exemplo O Facebook A maior parte das pessoas Que estão no Facebook São portuguesas Mas nas vendas Não vêm por aí As vendas vêm mesmo Do estrangeiro Portanto É uma coisa Que é preciso ter Atenção Se alguma vez Quiserem fazer algo semelhante Tenham atenção a isso Porque Aquilo que Aquilo que há Nas redes sociais Nem sempre Não se reflete No final do mês Ok Espero ter respondido A tua pergunta Se não respondi Se quiseres saber mais Alguma coisa mais específica Podes voltar a perguntar Que eu respondo Agora de repente Não me estou a lembrar Mais nada Para dizer Última pergunta Quais são para ti Os livros ou séries Must read A que eles recomendas A toda a gente Para ler Se forem de crime Recomendo que comecem Por Sir Conan Doyle Ou pela Agatha Christie Não é um livro Nem uma série É mesmo um autor Porque eles têm Os livros deles São a base De muita coisa Para aquilo que escreve Hoje em dia Se querem começar A explorar Horror E sim coisas Um bocadinho mais Sobrenaturais É escolham um livro Do Stephen King E estão no caminho certo Se gostam mais De livros Com alguma Fantasia Mas que também Tenham inspirações Em por exemplo Contos E coisas que realmente Aconteceram Juliette Mariellier A série de Seven Waters Por exemplo Que é uma das minhas Preferidas de sempre Se gostam de coisas Com mais acessão Mas na mesma área De fantasia Com intrigas Políticas E tudo mais Game of Thrones Há outros livros Também desse género Mas este é um Daqueles que é mais Conhecido E mais Ah E sequer em fantasia Como assim mesmo Épica Uma história fantástica Senhor dos Anéis Ou The Hobbit Estes são assim As séries Livros Autores Que me recordo Assim De repente Foram estas as perguntas Do meu primeiro Q&A Aqui no canal Espero que tenham gostado E se tiverem mais perguntas É só deixarem Nas questões Nos comentários Aliás Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau